Para mim é uma honra poder falar um bocadinho com o Soutor acerca da dislexia e eu gostava de lhe perguntar, há imensas, no fundo, definições de dislexia e às vezes é um bocadinho confuso para nós, que não somos da área, percebermos exatamente o que é que é a dislexia. Para uma sociedade que tem tanta informação, mas às vezes é um bocadinho desinformada, como é que se pode explicar o que é que é a dislexia, de uma forma simples? Para mim, até do ponto de vista das perturbações de desenvolvimento, talvez é mais fácil de definir. Porque há basicamente três razões para as pessoas terem dificuldade na aprendizagem da leitura. A primeira, vão ter dificuldade em aprender porque o professor não sabe ensinar. É uma razão plausível, ou possível. A segunda é, não conseguem aprender porque do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, digamos assim, há um déficit global, se quiser utilizar um termo que toda a gente compreenda, por atraso mental, digamos assim. Se não existe nem atraso mental, nem um ensino deficiente, e no entanto a pessoa tem dificuldade em aprender a ler, então tem uma dislexia. Dislexia é uma dificuldade na aprendizagem da leitura, que não é explicada nem por dificuldades intelectuais do aluno, nem por pouca oportunidade para aprender. Claro que há aqui um aspecto que me parece muito relevante, que é as questões da dislexia são um contínuo, no fundo, um pouco também, se quiser, como muitas outras, como a perturbação de aspecto do autismo também tem um espectro e um grau, como, sei lá, mesmo em relação ao déficit de atenção, eu diria a mesma coisa. Há pessoas muitíssimo desatentas, moderadamente desatentas, claramente desatentas, e depois, naquele intervalo maior onde cabe a maioria das pessoas. E, portanto, a questão que se coloca é a partir de que nível de dificuldade é que nós utilizamos o diagnóstico de dislexia. Em teoria, tem a ver de haver um atraso na aprendizagem de cerca de dois anos. Esse é, digamos, o linear técnico, se quiser. Esparra com um problema muito significativo, é que, assim sendo, nós só poderíamos fazer o diagnóstico de dislexia a partir do final do segundo ano de escolaridade. Ora, a verdade é que uma criança que, ao fim do primeiro ano de escola, tenha ou revele dificuldades na aprendizagem da leitura, a probabilidade de que essa dificuldade se mantenha no quarto ano, é enorme, anda à volta dos 85%. Aquilo com que nós nos confrontamos a maior parte das vezes é ter de dizer às pessoas que não podemos afirmar categoricamente o diagnóstico de dislexia, a não ser a partir de uma determinada altura, mas aconselhar em simultâneo que se inicie intervenção, porque a probabilidade de que esse diagnóstico venha a ser colocado é muitíssimo grande, não é? E, portanto, estas são basicamente as dificuldades com que nos deparamos, mas de resto eu creio que, desde que exista, digamos, um padrão bem definido do que é que são as competências esperadas em cada ano de escolaridade, depois é relativamente fácil, enfim, não sou eu que faço, portanto, é sempre fácil dizer fácil, mas depois é relativamente fácil de fazer o diagnóstico. Eu confesso que seguindo esta, acho que isto é uma linha muito simples, mas que do ponto de vista prático serve bem para, serve bem para as pessoas, serve bem para lhes explicar a natureza do problema. Evidentemente que seria mais simples, se calhar, se houvesse os disléxicos de um lado e os normais do outro. Esta ideia de contínuo numa disfunção cria dificuldades, porque onde é que acaba uma dificuldade e começa a haver uma perturbação, digamos assim? E isso é um bocadinho arbitrário, não é? A história dos dois anos é arbitrário, no fundo, é para dar aos miúdos ou não os classificar, digamos, como uma perturbação e dar-lhes a oportunidade de ter uma exposição à aprendizagem suficientemente grande para garantir que existe uma dificuldade. Mas, por exemplo, este problema do contínuo podia existir, por exemplo, para a hipertensão, não é? Nós, os médicos, conseguimos hipertensão a partir de um valor de 160 a 90. É também um valor, não é? Existe dentro de uma escala, não é? Tem valor, porque nós teremos que a partir dessa medida o risco de infarto miocárdico e de ABCs, etc., aumenta consideravelmente. Eu creio que esta ideia dos dois anos é a garantia de que a dificuldade é real e não atribuível a fatores emocionais ou a fatores socioculturais ou o que seja, que é efetivamente uma dificuldade real. Mas, do meu ponto de vista, se a probabilidade ao final do primeiro ano, se houver dificuldades evidentes, a probabilidade é enorme de que essas dificuldades se mantenham, eu não hesitaria a iniciar a intervenção no final do primeiro ano. Portanto, o que eu percebi, só no final do segundo ano é que nós temos, entre aspas, absoluta certeza, mas há sinais e esses sinais podem começar exatamente, por exemplo, no primeiro ano, quando o aluno não consegue adquirir toda a competência de leitura que é esperada nas metas curriculares, não é? Aí, no final do primeiro ano, já há probabilidade, se houve dificuldades claras, já há probabilidade de se vir a confirmar o diagnóstico de dislexia enorme. Dá volta dos 85%, há poucos outros marcadores para outras doenças que tenham, digamos, um grau de fiabilidade tão grande. Tão grande. Se você me disser, é só ao final do primeiro ano que nós conseguimos fazer, conseguimos perceber, ou ao final do segundo que temos a certeza. Tecnicamente sim, mas evidentemente que até mesmo antes da aprendizagem da leitura há aspectos linguísticos, não é, que podem ser indicadores de que essa dificuldade irá surgir, não é? Sobretudo atraso no desenvolvimento de linguagem, que é muito importante, dificuldades em decorar lenga-lenga os dias da semana, meses, enfim, dificuldades de linguagem que, de alguma maneira, fazem antecipar que as dificuldades da leitura irão surgir. Porque, obviamente, está muito ligada à linguagem de uma forma geral, não é? Portanto, talvez miúdos com atraso de linguagem, com dificuldades linguísticas estão em risco, claramente, e merecem atenção muito precoce daí. E a motricidade também, não é? A motricidade fina ou… A questão, pois, aí eu… Bom, a motricidade fina é sobretudo as dificuldades, eu diria mais, sobretudo dificuldades da escrita, não é? Embora as dificuldades da escrita e da leitura andam muito de braço dado, quer dizer, evidentemente pode haver uma dificuldade de uma área sem haver de outra, ou seja, é possível haver dislexia ou dificuldades da leitura sem haver dificuldades da escrita e o inverso é também verdadeiro. Mesmo em… nós sabemos isso em doentes adultos com lesões cerebrais, que o funcionamento… as áreas do cérebro responsáveis por uma coisa e outra, embora em estreita ligação, são, de alguma forma distintas. Agora, agora eu perdi-me, portanto, estávamos a falar em relação… A motricidade, a motricidade. Bom, eu confesso que quando vejo minutos com dificuldades da escrita ou leitura e dificuldades também da motricidade, investigo com muito cuidado aspectos ligados a uma eventual perturbação do aspecto do autismo. Ou seja, a desgrafia, a dificuldade da escrita é frequentíssima no síndrome de Asperger. De tal maneira frequente e com alguns aspectos tão característicos que os meus técnicos estão na área da dislexia, às vezes pela… ou que os miúdos chegam lá por dificuldades da escrita e da leitura e ao ver o tipo de dificuldades que eles têm, caminham de imediato para a avaliação de um possível… não possível senão de Asperger. Claro que isto implica um interrogatório muito cuidadoso acerca de aspectos de particularidades sensoriais, acerca de dificuldades na interação social que podem não ser muito evidentes, mas acho que quem conhece na intimidade percebe alguma tendência para o entendimento literal e para a dificuldade na comunicação. Por exemplo, no compreender dos subentendidos ou mesmo da comunicação não verbal, das intencionalidades dos gestos, de quando as pessoas estão a rir de… ou para… portanto, acho que nesses casos eu acho que é muito importante detalhar com muito cuidado todos estes aspectos. Até porque quando assim é, e no meu entendimento, a frequência de perturbações de espectro ligados à perturbação da leitura escrita é muitíssimo grande, não são obviamente os autistas clássicos que estamos a falar, de formas subtis de perturbação do espectro do autismo. Muitos desses miúdos podem até passar despercebidos até a entrarem no décimo, no secundário, e depois aí surgem dificuldades subtis de interpretação. Por exemplo, muitos têm dificuldade em responder a perguntas que incluam qual a intenção do autor ao dizer não sei o quê, ou qual destas frases completa, completa, ou qual destas palavras completa esta frase, que dizem, dificuldade em perceber qual seria, na cabeça do autor da frase ou do texto, a sua intenção. E, portanto, eu suponho que o meu alerta aqui era para que muitas perturbações do desenvolvimento, incluindo as das dificuldades da leitura escrita, acompanham-se de outros traços e de outros sinais e de outras características que mais das vezes podem passar despercebidas porque pais ou professores se focam exclusivamente naquela dificuldade e não se preocupam com outros aspectos que possam rodear o problema e contribuir para ele. Evidentemente que, por exemplo, o déficit de atenção é frequente também, não é? Mas durante muitos anos e ainda agora, muitos professores insistem que os erros, e pais, que os erros de ortografia são por desatenção. Não é verdade. Ninguém escreve mal por estar distraído. Eu posso escrever mãe em vez de pai porque estava a pensar em outra coisa, mas não escrevo mãe com i no fim. E é uma luta em glória para os medos altamente traumatizante, porque se lhes atribui essa sempre constantemente essa responsabilidade, ou seja, para a próxima tens que estar com mais atenção, quando o problema não é esse. É uma responsabilidade que não se prende com a atenção e quando eles assumem a responsabilidade, digamos assim, a responsabilidade por caráter, por esforço, de fazerem bem quando não têm rigorosamente nada a ver com isso, não é? E claro, e as crianças acreditam naquilo que os adultos dizem. Portanto, os adultos dizem que a culpa é deles e é porque estavam distraídos e deviam estar concentrados, se quisessem, não é? Pois. Sempre parece a questão, se quisessem, como se pudesse ser uma escolha, não é? Obviamente não é escolha, se pudessem escolher, escreviam zero erro no ditado. Claro, claro. Tem impacto, tem um impacto muito grande. Neles, não é? O diagnóstico é fundamental para estas crianças, não é? Porque acabam por se sentir inferiores aos outros na sala de aula, porque os outros fazem tudo muito mais facilmente que eles. Eles têm dificuldades na leitura, muitas vezes na escrita e na memorização, os tais erros. Não vale a pena uma pessoa dizer vinte vezes que meia com é no fim, porque aquilo às vezes não fica retido, não é? Sim, eu acho que evidentemente tudo aquilo que seja o falhanço repetido e não corrigido e não cria frustração e em última análise, a determinada altura até recusa em fazer ou em experimentar ou... A frustração é naturalmente muito grande. Uma coisa é o erro que leva a o aperfeiçoar. Nós fazemos alguma coisa mal e aprender com esse erro e na vez seguinte fazer melhor. Isso não faz mal nenhum, faz parte daquilo que é o nosso crescimento. Outra coisa é só os mitos estarem constantemente a esbarrar com uma dificuldade que não conseguem ultrapassar, que os diminui aos olhos dos outros, aos olhos dos professores e aos olhos dos pais. E que ainda por cima se lhes é atribuída uma responsabilidade como se fosse, digamos, culpa deles. E, portanto, isso é mau, não só do ponto de vista académico, como, por exemplo, tem consequências ao nível do tempo que os meninos demoram, por exemplo, a fazer os trabalhos de casa. E, portanto, trabalhos que outros despachariam em um quarto de hora ou em vinte minutos, após os meninos com a disléxia, podem demorar duas horas e isso vai, claramente, interferir ou ter impacto na sua qualidade de vida. Como é que se ajudam estas crianças? Porque, no fundo, há aqui um trabalho enorme a nível da autoestima que tem que ser feito e também de estratégias, não é? Que após ajudar aquilo que eu sinto com a minha filha, que tem nove anos e é disléxica, é que ela aprende de outra forma. Ou seja, o normal, ou seja, a forma usual de ensinar as coisas, muitas vezes não tem sucesso. Mas se arranjarmos outras estratégias, como mnemónicas, como canções, como, no fundo, associar alguma experiência à aprendizagem, e eu sei que cada caso de disléxia é um caso, mas no caso dela, ela apreende muito mais, muito melhor, no fundo. Alva, como é que você fala com eles? Vamos a ver, a parte técnica de intervenção não me cabe a mim e falo um bocadinho de cor através daquilo que me ensinam as pessoas que trabalham comigo, não é? Mas eu acho que tem, quer dizer, vamos a ver, a disléxia não é um problema, a disléxia, a geografia não é um problema que seja solúvel, que se possa resolver com instrumentos que estejam na farmácia, quer dizer, não há comprimidos, xaropes, pílulas, vitaminas para a disléxia, isso não é uma coisa que exista. E, portanto, em boa verdade, é trabalho, mais trabalho e mais trabalho. Só que os técnicos especializados, sejam psicólogos educacionais, sejam terapeutas da fala, ou eventualmente professores de educação especial, o papel deles é exatamente descobrir qual a melhor forma de ensinar, de corrigir as dificuldades e fazer com que essa forma de aprendizagem não seja penosa, através da elaboração de materiais, jogos, utilização de outros órgãos dos sentidos, digamos assim, para fazer a ligação do som ao símbolo, não é? Ou a ligação fonema, morfema. Bom, esse é o trabalho dos técnicos e eu acredito que cada criança tenha as suas particularidades, tenha também o seu tempo de atenção e que varia de criança para criança e, portanto, é através da análise cuidadosa do tipo de dificuldades e também dos aspectos em que é mais competente que se pode desenhar o processo de intervenção. Isto é aquilo que me faz sentido. Claro. Às vezes os pais percebem que há alguma coisa estranha na aprendizagem e vão adiando, vão adiando o diagnóstico porque há N situações, ou porque é o mais novo, ou porque é o mais velho, ou porque aconteceram algumas situações familiares que podem levar aquele, entre aspas, atraso da aprendizagem e às vezes também com medo do confronto com o que possa vir aí. Qual é que é o impacto para estas crianças se elas não forem devidamente acompanhadas? Bom, isso que está a dizer é muito verdade e é verdade para todas as perturbações do desenvolvimento. Encontra-se o mesmo em medos com perturbações perto do autismo, ou com hiperatividade da defesa de atenção, ou com questões de ansiedade, enfim. Todas essas questões de desenvolvimento causam nos pais um impacto muito grande no sentido em que nos criam uma ansiedade significativa como tudo aquilo que pode de alguma forma comprometer o futuro, não é? Eu acho que é um dos mitos que aquilo que mais nos preocupa como pais é o que vai ser dele, não é? Ou o que vai ser dela, não é? Que tipo de futuro irá ter? Que instrumentos é que tem para lidar com este mundo? E, portanto, tudo aquilo que ameaça o sucesso, a possibilidade de competir na faculdade, etc., etc., tudo isso gera uma grande angústia. E, portanto, uma palavra que confirma uma limitação ou uma dificuldade, cria naturalmente uma grande ansiedade. Se a gente pudesse poder adiar a pica, não é? Podemos adiar. Vai-se fazendo. Evidentemente que não é a atitude mais sensata. Eu acho que nestas questões, a altura de atuar é quando suspeitamos que possa haver um problema. Há muita gente que fala no clique, não é? Depois dá-lhe o clique. Eu nunca vi clique nenhum. Ainda estou para o ouvir, na enorme maioria das vezes. A espera do clique é uma má atitude. Porque a maior parte das vezes o clique não vem. Evidentemente que toda a gente faz progresso. E estamos a falar de um cérebro em desenvolvimento, de uma idade em que as aquisições são rápidas e tudo mais. Portanto, anda-se sempre para a frente. O problema é que se se anda mais devagar que os outros vai-se ficando progressivamente mais afastado. Cada vez mais longe, ainda que se ande para a frente. Portanto, eu acho que havendo suspeita não se perde nada em avaliar. E depois, se efetivamente a suspeita for confirmada, naturalmente que quanto mais cedo for feita a intervenção, melhores são os resultados. Em relação à dislexia, é claro que o maior impacto é sobretudo abaixo dos 10 anos. Ou seja, a boa idade para corrigir e intervir em que se vê melhores resultados no ensino básico. Depois tudo se torna um pouco mais... Mais difícil. Um pouco mais difícil. E portanto, andar à espera não me parece de toda uma boa atitude. Até porque estas crianças, e como o Dr. Nuno Lobo Antunes referiu há pouco, ou seja, a dislexia não tem a ver com o coeficiente de inteligência. E a minha questão é, se estas crianças forem acompanhadas, seja a nível terapêutico, seja a nível da escola, seja a nível também pelos pais, elas chegam onde chegam os outros? Uma pergunta difícil é porque isto chegar não é propriamente uma prateleira onde se pode medir se a mão chega lá. É um bocadinho mais complexo do que isso. Mas, enfim, mais de metade têm uma resposta bastante positiva à intervenção. Mas não estamos a falar ainda longe nem de perto da totalidade. Embora haja sempre ganhos, mas se não houver, digamos, uma recuperação completa, de qualquer maneira, o reconhecimento de uma dificuldade que ultrapassa o esforço das crianças e ultrapassa a sua vontade, naturalmente permite a integração, num artigo que bem sabe, da inclusão, por exemplo, para valorizar as respostas orais, não descontar os erros. Enfim, um conjunto de outras estratégias em termos de avaliação que penalizem menos a criança com a dyslexia e com a dysgrafia. Eu acho que, de uma forma geral, nós estamos um bocadinho, os professores e todos nós, adultos, que aprendemos de uma determinada forma, estamos um bocadinho atrasados em relação ao nosso tempo. Quer dizer, a presença de corretores ortográficos no Word e noutros sistemas computorizados vai facilitar imenso a tarefa de pessoas com dificuldades da escrita, porque pouco a pouco a escrita em papel vai desaparecendo, a escrita manual vai desaparecer. E, portanto, o que é muito bom, porque permite às pessoas focarem-se, e aos miúdos focarem-se mais nas ideias do que propriamente na forma. E, claro que a tecnologia que permite a leitura e, portanto, enfim, aprender através do ouvido vai também ser, com certeza, rapidamente generalizada. Portanto, eu creio que as novas tecnologias podem e devem ser utilizadas e eu tenho, enfim, quase a certeza, dentro da incerteza que todos nós temos em relação ao que ainda não aconteceu, que as novas tecnologias vão, de facto, ser instrumentos importantíssimos para ultrapassar estas dificuldades. No fundo, temos que ter, bem que não sejam ultrapassadas, mas para compensar, de alguma maneira, não é, este tipo de dificuldades. No fundo, são estratégias e a tecnologia pode ser exatamente uma dessas estratégias. Temos que ter, no fundo, uma mente mais aberta para uma aprendizagem diferente, não é? Exatamente. Até porque estas crianças, normalmente, têm dificuldade em ler, escrever e memorizar, mas têm também outros, entre aspas, superpoderes, como, por exemplo, a criatividade. Poderão ter, não é? Poderão ter ou não, mas sim, é perfeitamente possível. Eu lembro-me perfeitamente quando fiz a minha quarta classe, não era o correspondente ao quarto ano agora, era um exame muito soleno, e nós éramos obrigados a fazer o exame com caneta de tinta permanente. Era obrigatório ser com caneta de tinta permanente, papel azul de 35 linhas, perfeitamente. E, portanto, hoje em dia seria absurdo exigir que todas as crianças escrevessem com caneta de tinta permanente. Era completamente absurdo. Eu imagino que daqui a cinquenta anos alguém se surpreenda, porque no ano de 2020 as pessoas eram obrigadas a escrever à mão, em vez de utilizar o computador. O computador. Os seus testes e suas provas, não é? Portanto, que é uma coisa que eu acho que irá acontecer. Aliás, é interessante ver, eu acho que os miúdos, curiosamente, escrevem muito mais do que se escrevia antes, porque estão constantemente a textar, estão constantemente a enviar mensagens. Sei que não é propriamente, o que eu estou a fazer não é propriamente literatura, mas a comunicação através da escrita, através das mensagens, do Insta, do que é que seja, é frequente, é cotidiano. Portanto, escrevem muito mais do que aquilo que eu escrevia. Escrevia redações, cópias e editais. Aquilo que eles fazem é comunicar, enfim, já a partir de uma certa idade a gente escrevia cartas à namorada. E já depois já era a outro nível. Outro nível. Agora, evidentemente que eles escrevem com abreviaturas, de tudo quanto há, para poderem escrever mais rapidamente. E depois o próprio corretor também se encarrega de fazer as suas correções. Nós, já, quer dizer, os adultos têm um certo horror a essa transformação. Eu não tenho horror nenhum. Acho que nós temos que perceber por onde sopram os ventos. E não vale a pena resistir a esses ventos, porque esses ventos vão nos levar para longe, não é? E, portanto, eu acho que, aos muitos com este tipo de dificuldades, a tecnologia deve ser deixada com liberdade. Doutor Nuno Lobo Antunes, muitas vezes a dislexia está associada à hiperatividade, em que, não sei qual é que é a porcentagem de disléxicos que são hiperativos, ou se isso sequer é estudado, mas há alturas em que é necessário a medicação, nomeadamente com a ritalina, que é algo que acaba por ser um termo um bocadinho controverso. Em que situações é que isso é mesmo necessário? Bom, eu confesso que acho que o tema não é controverso. Acho que o tema só é controverso quando dele fala quem não tem experiência ou não lida com estes miúdos. Porque para quem tem consultas de hiperatividade ou quem vê muitas crianças com déficit de atenção, existe zero polémica. Zero. A medicação é utilíssima, muitas vezes é um salva-vidas e, curiosamente, muitas vezes tem um impacto extraordinário no grafismo. Eu tenho vários miúdos que os pais me trazem páginas escritas antes da ritalina ou um congênero, não é? Às vezes não é ritalina, mas enfim, é um psicoestimulante dentro dessa família, digamos assim. Antes da toma da medicação e depois da toma da medicação e é uma diferença abissal e até na organização do pensamento e das ideias, não é? E na forma como eles são expressos. Às vezes a diferença é dramática, não é sempre assim, mas algumas vezes é. Portanto, eu acho que o medicamento é para ser utilizado sempre que uma criança tem um déficit de atenção com implicações significativas no seu rendimento escolar ou no seu bem-estar. É claramente a forma de intervenção mais eficaz no déficit de atenção. Dito isto, os miúdos com déficit de atenção isolados sem qualquer outro problema são uma minoria. A maioria tem outro tipo de dificuldades, pensar por exemplo em questões de ansiedade ou comportamentos de oposição, ou enfim, um conjunto de outras questões, ou dislexia, que implicam um trabalho também de intervenção ou comportamental ou educacional ou o que seja, não é? Ou psicológica, enfim, no sentido lado. Portanto, para o déficit de atenção estrito, a medicação é salva-vidas. Agora, a enorme maioria das vezes precisa de ser acompanhado de outro tipo de intervenções. E é bom que os psicólogos percebam, muitos percebem, mas nem todos, que a medicação não é um adversário, não é um concorrente à intervenção psicológica, não é um competidor com a intervenção psicológica. É um complemento, até porque em muitos minutos quando é esta atenção, quase que a intervenção psicológica não é possível se eles não estiverem atentos e focados, não é? E o rendimento que se tira da intervenção é muito maior. Portanto, a medicação é um aliado, é uma discussão tola esta da intervenção comportamental versus medicamentosa. As duas têm o seu lugar e a maior parte das vezes devem andar juntas para questões diferentes, mas na mesma criança. Certo, certo. Eu não creio que isto seja polémico para quem trabalha com estes miúdos, sabe? Quem trabalha com estes miúdos sabe que eu estou a dizer, é verdade. Certo. Evidentemente que você tem razão quando diz que há um clamor, ou não diz, mas está implícito que haja na opinião pública, nos mídias, nas redes sociais, pessoas que dizem bem, sobretudo pessoas que dizem mal. E isso em boa medida resulta do facto de quem tem crianças medicadas basicamente não fala. Não fala porque acha que não tem que falar, porque não quer dar a conhecer a dificuldade dos filhos, porque não quer que eles de alguma forma sejam apontados ou de alguma forma sejam identificados e que possa haver ou estigmatizados. E, portanto, se todas aquelas pessoas e famílias que têm os miúdos medicados e que veem que aquilo tem um impacto positivo falassem, é absurdecedor porque são milhares e milhares e milhares. E, portanto, têm medo daquilo que possa ser o comentário do avô, do tio, do primo, do amigo, do colega de escritório, etc, etc. Certo, das opiniões dos outros que nem sequer têm, não há o suficiente, por isso é que hoje é que era importante ter aqui uma opinião técnica sobre o tema. E às vezes dos maridos também. Pois, acredito, acredito. Mas, doutor Nuno Lobo Antunes, a dislexia está sempre ligada à hiperatividade ou a uma grande percentagem? Não, 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 não de todo. Há uma porcentagem significativa. Eu não lhe sei dizer de cor qual a porcentagem de dislexes que também têm hiperatividade de atenção, mas é uma porcentagem significativa. E, nesses casos, eu creio que a medicação, ao ajudar a capacidade de concentração e de focagem, ajuda também seguramente à intervenção. Mas, enfim, não são todos. Evidentemente que há pessoas com dislexia sem déficit de atenção e há pessoas com déficit de atenção sem dislexia. Mas todas estas perturbações, se quisermos chamar assim, muitas vezes são universos que se sobrepõem ou têm, do que nós chamamos em linguagem técnica, de comorbilidade. Ou seja, perturbações que andam juntas, que se acompanham uma com a outra. E é muito importante fazer uma boa avaliação psicológica destes meus, exatamente para não tomar árvore para floresta, ou seja, para não tomar um problema mais saliente, como sendo todos os problemas. Quando a maior parte das vezes é apenas uma fatia da pisa, mas não a pisa toda. E, portanto, é para, de alguma forma, para apreciar a pisa toda, todas as dificuldades do seu conjunto, que é preciso fazer um trabalho minucioso de interrogação, de história do desenvolvimento, de interrogação das capacidades motoras, capacidades de socialização, particularidades sensoriais, particularidades da comunicação, e muitas vezes também chegar atrás, quer dizer, e conhecer os pais, que dificuldades tinham eles, que dificuldades foram encontradas, que doenças mentais tiveram ou estão a ser tratadas, etc. Às vezes até nós percebemos que já os avós tinham dificuldades semelhantes. Portanto, eu diria que é errado pensarmos que a nossa história começa no dia em que nascemos, não é? A nossa história começou muito atrás. Começou gerações atrás. Eu li no outro dia, e queria-lhe só perguntar, que o cérebro de um disléxico tem as áreas de, as áreas ativas para a leitura e para a escrita são diferentes de uma pessoa não disléxica. E se é mesmo assim? Olha, eu vou-lhe contar uma história que é curiosa. Eu há, devo dizer, já há muitos anos, mas é mesmo há muitos anos. Mas, enfim, já havia a tecnologia da ressonância magnética funcional, que é uma tecnologia que permite perceber que áreas do cérebro são ativadas quando nós fazemos uma determinada atividade. Eu estava em Nova Iorque na altura, não como turista, mas a trabalhar como médico, e alguém do laboratório de ressonância magnética quis estudar o meu cérebro, não tanto pelo facto de ser português ou ter alguma outra particularidade interessante, mas pelo facto de falar com fluência francês, português e inglês. E, portanto, a ideia deles era perceber como é que os cérebros das pessoas que falam diversas línguas funcionam para essas diferentes línguas. E, portanto, basicamente, me temo numa máquina de ressonância magnética, e depois mostravam cartões com diversos objetos que eu tinha de nomear nas três línguas. Nomear, sei lá, cão, chien, dog, por exemplo. Cada vez que eu nomeava, a máquina detectava a parte do cérebro que eu tinha ativado. Bom, e foi muito interessante porque eu já estava em Nova Iorque há sete anos, nessa altura, e, portanto, a minha fluência em inglês era muito grande. Falava com grande fluência, como é natural, ao fim de sete anos. Mas a minha segunda língua, enquanto cresci, era o francês. Eu tive mais anos de francês do que de inglês. Pois bem, foi interessante porque eu, nessa altura, falava português e inglês exatamente com a mesma área do cérebro. No lado esquerdo, onde é suposto haver linguagem, etc. E o francês estava atirado para o lado, para o hemisfério direito, que não devia ter sequer linguagem. Devia estar a fazer outras coisas completamente diferentes. Pintar, desenhar, é um hemisfério mais emocional, se quiser. Enfim, provavelmente o que aprecia o camambé, mas o francês estava atirado para aí. Ora bem, isto é muito curioso por duas razões. Por um lado, porque eu tenho a certeza absoluta que se tivesse voltado para Paris e tivesse lá um ano, que ao fim de um ano repetisse a ressonância, se calhar as línguas estavam trocadas. Quer dizer, o francês passava a ser utilizado de uma maneira mais correta e pelas áreas corretas. Ora bem, qual é o interesse que isto tem também em termos da dislexia? É porque em vez de pôr a imagem do cão, eu posso escrever a palavra cão e ver com que parte do cérebro é que lê o cão. E em muitas pessoas com a dislexia significativa, grave, de facto a leitura faz-se com as zonas erradas do cérebro. Da mesma maneira que eu falo, nesta altura falo francês com a zona errada do cérebro, exige-me esforço, tem-se várias vezes, não é fluente, etc. Portanto, esses estudos são interessantes, vão mostrar uma base anatómica e fisiológica para a perturbação e de alguma forma retira a carga, digamos, de culpa ou de falta de esforço quando se percebe que efetivamente o cérebro funciona de uma outra maneira. Ora, eu não lhe quero tirar mais tempo, doutor Nuno Lobo, Antunes, queria só terminar com uma citação do seu livro, Sentidos, que é um livro também sobre estes temas de hiperatividade, da dislexia, etc. E escrevo uma frase que eu adorei e que transcrevo, em que diz os medicamentos e as drogas com impacto no sistema nervoso atuam modificando o equilíbrio dos neurotransmissores. O amor faz o mesmo. E a minha questão é, o amor, o apoio, o carinho podem ser uma grande ajuda para estas crianças com dislexia fazerem o seu caminho, como aos outros? Talvez nós ensinem a ler diretamente, mas seguramente que ajuda a ganharem a perseverança, a confiança, o estímulo, a segurança, sem a qual não há verdadeiramente aprendizagem que dure. Claro. Eu agradeço-lhe imenso este tempo. Muito obrigada. Com certeza, com todo o gosto, foi um gosto. Obrigadíssima. Disponha, Patrícia. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigada.